Oi gente, hoje eu tô aqui na nossa fazendinha e eu vim mostrar aqui pra vocês como tá as abóboras, ó. Elas tão bem bonitinhas. O tio plantou, né? Mas aí eu tô ajudando ele. Ó, os pés de mamão, que é enorme também. Outro aqui, ó. Tá tudo grande já. Ó, tá bem grandinha a nossa fazendinha. E aqui, ó, tem o nosso outro pés de mamão. Daí o tio fez isso daqui pra molhar. O tio pediu pra mim gravar pra ele. E o que você tá falando? E assim ficou as abóboras. Daí o tio fez isso daqui pra escorrer água, pra molhar as... os mamão, a abóbora, tudo. Olha assim que o... como ela tá trabalhando aqui. Ó, e o moço, ele tá trabalhando, ó. Ele tá arrumando ali. Ó, o meu irmão, como é que ele tá? Ele tá crescendo também, ó. E é isso.